Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Valdacir de Ipatinga. Sou teu fã. Manda um abraço para os meus netinhos. Vitor, Manuel e Emanuele. Manu. Emanuele é apelido Manu. É, com certeza. Valdacir, um beijo para você e para os netinhos. Quem não tem netos, chá, que Manu. Viu? Emanuele. Beijo para eles. Oi, Nico. Boa tarde. Sou o Kelly de Teflatone. Meu lindo. Notei que você voltou mais fortinho. O botão do terno está ficando apertado. Tudo normal. Estou disputando minhas corridas, né? Diz que eu voltei mais forte, Lamone. Espia. É, ela quis dizer gordo, sabia? Como que eu voltei gordo se eu perdi 4 quilos, Lamone? Como é que funciona isso? Então eu estava gordo demais, né? Hã? Espia. Olha lá. Depois que xinga de gordo, não sei o quê, te amo, bom mozinho. Ah, forte na audiência. Aí, estou mesmo. Próxima. Boa tarde, Nico. Você anota mil. Fala para ela que esse botão de baixo que não fecha não, né, Lamone? É. É regra do... Da etiqueta. Não pode fechar esse. Boa tarde, Nico. Você anota mil. É, mas gordo, né? Estou gordo, segundo a moça lá. Mil quilos? Fiquei mil quilos, rapaz. Nota mil. Manda um abraço para o meu esposo, Nivaldo, que está aniversariando hoje. Alô, Nivaldo. Olha o bolinho. Olha a pizza. Sou a Jane Beatriz do Bairro Atalaia. GV. Você e sua equipe são nota mil. Próxima. Boa tarde, Nico. Passando para deixar um abraço para você e toda a equipe. E também para dizer que o Elias de Aranova está todo bobo porque você viu a mensagem dele. Sou o Daniel de Aranova. O Elias é nosso. Você está bem, Daniel? Eu amo a Aranova. Eu tive lá no Percata, né, semana passada. Mas não era para uma ocasião boa. Era para a Veloura e sepultamento, né? Da sogra do Juninho Dias, meu irmão. Mamãe da Abissag. É, mas eu passei ali. Eu sempre passo em Aranova. Fala, eu tenho muitos amigos aqui. Tamo junto. Viva a Aranova. Próxima. Oi, Nico. Eu sou o Eunice do Granduquesa. Não perca o seu programa. Eunice, Eunice. Liga esse ventilador que está quente. Tamo junto. Viva o Granduquesa. Tem o ar e o ventilador. Tem jeito. Aí, aí. Ela escolhe. Ela estava deitada da outra vez. Já levantou ela lá. Fala, Nico. Manda um alô para nós. Eduardo e Dona Geralda. Nico. Fala do Mengão que foi campeão também. Ué. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar para ele. Por que ele não falou do Mengão campeão estadual aqui? Balanço Geral, Minas, meu filho. Se eu colocar aqui que o Flamengo foi campeão estadual, eles vão cortar a minha cabeça. É. Tem que falar do campeão mineiro. Agora, campeonato brasileiro, Libertadores. Aí, o Mengão está com o time forte. Ele está querendo reforçar mais, hein? Uma misericórdia aqui, Flamengo. Alô. Tamo junto, Eduardo. Um beijo para a Dona Geralda. Flamengo. Flamengo. Boa tarde, Nico. Minha mamãe, Maria do Socorro, está fazendo 80 anos. Ah, lindona, fi. Lindamente. Olha o estilo dela. Eita, nós. Dia desse, minha mamãe também completou essa idade. É, dia desse. Né, Dona Iraçema? Dia desse. É, com essa imagem linda. Liazinha. Um beijo para a sua mamãe. Que coisa linda. Eu fico emocionado. Eu gosto que as pessoas tratam assim. Papai e mamãe com carinho, né? Legal.